Oi gente! Bom, a vlogueira péssima que esqueceu de fazer o começo do vídeo de Israel, então eu tô fazendo ele agora. Eu vou levar vocês junto comigo pra minha viagem, que acho que foi uma das mais especiais da minha vida. E vamos começar o vlog agora. Chegamos aqui em Tel Aviv, mas eu acho que a mulher da imigração não foi muito com a nossa cara. E a gente tá aqui esperando, né? A gente não entendeu nada. Ela falou, ah, vai pra aquela salinha ali. O Bruno tá ali na porta. Ele não se conforma, porque a mulher já deixou a gente esperando aqui mais de 20 minutos. Ninguém vem falar com a gente, não sabemos porquê. Daqui a pouco a gente sai. Liberado! A gente alugou um carro, que o Bruno tá dirigindo. E a gente tá indo pra primeira parada, que vai ser o Bereshit, que é um hotel no meio do deserto. Parece que é muito legal, tô louca pra conhecer. Ai, não reparem nessa bagunça aqui atrás. É zoada, né? Mas tudo bem. E a gente tá cortindo a vista, que agora no momento são árvores. Chegamos! Olha o nosso hotel. A gente veio voando ver a vista, porque vai escurecer já já. E aí depois a gente vai pra nossa casa. Mas olha essa cozinha. Vocês acham que a gente vai cortando? Que empolgada. Imaginem pra uma intolerante à lactose, eles falarem que todas as sobremesas não têm leite. Vocês acham que eu fiquei feliz. Como é que a gente é caché? Eles não misturam leite com carne. Gente, olha isso. Parece ter lactose. Nossa, que cheiro bom. Aprovadíssimo. Tá bom, chega. Bom, gente, a gente acabou de voltar do jantar. E aí eu queria falar um pouco com vocês, só pra contar como foi o nosso dia. Então a gente saiu ontem, às 3 da tarde, de São Paulo. A gente pegou um voo até Londres de 11 horas. E aí mais 4 horas pra chegar aqui em Israel. A gente chegou em Tel Aviv, pegamos um carro. E a gente demorou uma hora e meia pra chegar aqui no hotel, que chama Bereshit. Que é no meio do deserto de Negev. Então eu tô muito empolgada. E uma coisa que eu acho legal contar é que eu e o Bruno, a gente é judeu. Os meus avós fugiram da guerra mesmo, assim. Então, assim, é um lugar que eu queria muito conhecer. Porque apesar de ser judia, eu não sou a pessoa mais religiosa do mundo. Mas eu sou muito espiritualizada no sentido de eu acreditar muito em Deus. Eu tenho muita fé, muita mesmo. E eu acho que aqui vai ser um lugar que vai me mover muito, assim. Vai me comover bastante. Eu tava muito empolgada pra vir pra cá. E eu tava louca pra dividir esse momento com vocês também. Amanhã começa o primeiro dia, de fato, da viagem. E vocês vão comigo em tudo. Beijo, até amanhã. Bom dia! Aqui de Israel. O hotel com uma vista muito chata. I'm holding on. Tcharam! Olha a piscina do nosso quarto. Tô passada com essa vista, gente. E a gente acordou aqui nesse paraíso. Vamos tomar café, tomar muito sol e relaxar. Porque essa semana vai ser intensa de turismo. Então, esse hotel a gente vai relaxar bastante. Eu tenho um novo amigo aqui. Olha que fofo! Parece que ele tá em cima do meu chapéu. Ai, gente! O hotel tá cheio desses. Olha que coisa mais fofa. Eu sou alucinada por bichos, né? Vocês já devem saber. Bom dia! Segundo dia aqui no paraíso. Tô apaixonada por esse lugar. Eu não tô filmando tanto aqui, porque como aqui é mais romântico e tudo mais, eu resolvi ficar mais com o Bruno, ficar tranquila. A gente ficou ontem o dia inteiro nesse quarto. Então eu resolvi guardar pra não ficar um vídeo muito longo. E eu resolvi filmar mais nos outros lugares que são mais turísticos. E aqui que é mais romântico, ficar mais com o Bruno. Quem for vir pra cá, pro Bereshit, pede a vista pra cratera e não a vista pro deserto. Porque a vista pro deserto dá vista pro hotel. Ó, dá pra ver bem que ali é mais alto e é como se fosse um buraco no meio. Diz que essa terra do meio tem muitos minerais, muitos tipos de minerais. E aí agora a gente vai encontrar uns amigos que estão aqui também em Israel. E aí a gente vai fazer a outra parte da viagem com eles. Então eu tô super animada. Eu acho que vai ser bem gostoso. E é por isso que lá eu vou filmar mais e aqui eu filmei um pouco menos. E é isso, agora eu vou curtir o sol. A caminho do Mar Morto. Eu já tô, ó, de maiô por baixo. Coloquei um lenço assim amarrado só pra não sair louca de maiô do hotel. E vamos que vamos. Né, Gordo? Ele fez assim, ó. Vamos para o Mar Morto. A gente já comprou lama, porque você não pode simplesmente pegar a lama do chão. Porque não faz bem, não deve ser muito boa. A gente perguntou qual é a melhor lama. Ela deu a mais cara, o Bruno. Tá bravo. Porque ele falou, lama é lama, não tem preço. E agora a gente tá de frente pro Mar Morto, com um monte de gente flutuando. Engraçado, gente. O mar ele é tão, tão, tão salgado, que não tem nada vivo. Por isso que ele chama Mar Morto. E você flutua porque é muito, muito salgado. E agora vou experimentar. E a água é bem clarinha. E aí, vamos? Isso daqui é tudo sal. Esse banho de mar tira o uruca. Esse aqui tira o máximo de uruca da vida, né? Renova as energias. Gente, a água é quente, quente, quente. Vocês não tem noção. A gente vai andando até uma parte um pouco mais funda, pra poder flutuar. Não parece que a gente tá na jacuzzi? Parece. Que louco, né? E olha o que é transparente. Deixa eu focar aqui, senão eu vou cair. Você acha que é uma mar normal? Aí, de repente, você faz assim, ó. Ai, deixa eu afundar. Você não afunda. Olha isso, gente. Não tô fazendo o menor esforço. Amei. Esse é pra gente, só esse vídeo. Aham. Olha que demais. Gente, vocês não sabem. Eu desisti de passar a lama. Ó, e depois que você sai da água, você vai naqueles chuveiros ali. Aí você tira toda aquela água de sal. E parece que a pele fica bem lisinha, assim. Parece que você fez uma esfolhação. Eu adorei, sério. Amei. Amei mesmo. Não esperava. Agora a lama vai ficar pra outro dia. Bom dia! Gente, a gente acordou aqui no Mar Morto, já estamos saindo. A gente tá indo pra Massada com um guia que tá nos seguindo aqui e o nosso casal de amigos também. Lá a gente vai passear, vai conhecer tudo e depois a gente vai pra Jerusalém. Eu tava escutando um pouco da história daqui. A gente tá embaixo aqui do morro, tá vendo? Tem uma assada. É um morro enorme aqui, perto do Mar Morto. E basicamente é o seguinte. Em 70 d.C. Os romanos destruíram o segundo templo de Jerusalém e conquistaram Jerusalém. E aí os judeus subiram pro morro aqui e viveram aqui por três anos, até 73. E aí o que aconteceu? Os romanos construíram uma rampa pra conquistar aqui também e pegar os judeus que estavam lá em cima como escravos. E aí eles tiveram que tomar uma decisão muito difícil, porque eles não queriam ser escravos dos romanos. E os homens mataram as mulheres e os filhos e depois se mataram. E quando os romanos subiram lá, com exceção de uma mulher e uma criança, pouquíssimas pessoas, o resto, todo mundo tinha morrido. Então deve ser um lugar com uma energia bem forte, né, eu imagino. E foi um grande ato de coragem, queira ou não, porque a opção deles era ou eles morriam ou eles se tornavam escravos. A gente vai subir aqui, ó, o teleférico. Onde a gente tá? Se fosse aqui. Esses quadradinhos eram os acampamentos dos romanos e eles tiveram que construir a rampa pra poder subir. Aqui já era uma fortaleza dos macabeus e depois Herodes fez uma reforma e virou palácio, né. Impressionante, assim, tem vários lugares que você vê que eles conseguiram manter o original e aí eles reconstruíram em cima, que nem eu mostrei aquela linha preta, tudo que tá abaixo é original. E aí, pra cima da linha preta, eles reconstruíram pra gente poder enxergar. Mas é muito bonito aqui, impressionante, mas é muito quente. Eu tô aqui na parte mais estreita do Rio Jordão. Ali já é a Jordânia, ó. Tem até campos minados aqui em volta. Medo. E aqui é a parte mais estreita, que é onde Josué atravessou com o povo judeu. E aqui também é onde Jesus foi batizado por João Batista. E é por isso que as pessoas ficam aqui todas se batizando, porque virou um lugar onde todo mundo vem, se emociona pra caramba, que tem uma energia impressionante. Ó, aqui que tem campos minados. Bizarro, né? Tem placa falando que tem mina. E ali é onde a gente tava. Agora a gente tá indo em direção à Jerusalém. Nesse caminho todo, a gente tá parando em vários lugares pra conhecer. A gente foi conhecer também uma igreja do cristianismo oriental, né? Não ocidental, que é árabe. Então, foi legal também, porque é uma igreja totalmente diferente. Foi interessante de ver. E agora a gente tá indo no Monte das Oliveiras e depois Jerusalém. E ali em cima é onde era o templo judaico, que depois colocaram essa mesquita em cima. Só que ele é sagrado pra os muçulmanos, pros judeus e pros cristãos. Porque lá foi onde o Abrão ia sacrificar Isaac e Deus colocou o cordeiro no lugar de Isaac. E aí o Abrão não teve que sacrificar o primeiro filho. Chegamos no nosso hotel aqui em Jerusalém. A gente optou por ficar no Mamila, que é um hotel mais moderno, mais cool, bem nossa cara. Eu vou mostrar pra vocês o nosso quarto, que é bem legal. E ele faz parte do Leading Hotels of the World, que quando tem o selo da Leading, são os melhores hotéis, fato. E agora vamos entrar junto aqui no quarto pra vocês verem. Aqui tem o espelhão, ó, que é ótimo, porque eu gosto de mostrar meus looks, fazer foto, essas coisas, então é muito bom. Ó a banheira, que legal. Olha a pia, que moderna. E a parede é linda também. E aqui a banheira. E aqui tem um interruptor que deixa embaçado, quando você não quer que alguém te veja no banheiro, ó. Acho isso muito legal, essas coisas. Detalhes. E aqui é o quarto do Mamila. Eu acabei de receber uma ligação do marketing do hotel, falando que ele vai nos dar upgrade. Fiquei mega feliz. Quando você reserva via Leading Hotels, os hotéis que você vai ficar, você tem essas vantagens, tipo, se tem disponibilidade de upgrade, eles te dão. Então ele acabou de me ligar e falou, espera aí que a gente vai levar as malas de vocês e a chave do novo quarto. Eu vou mostrar pra vocês. Olha que gostoso no restaurante do hotel aqui embaixo. E tem mais um lá em cima. E aí? Dá um aí pro vlog, acho que eu não filmei vocês ainda. Ó, quem chegou? A Lele e oi, Tipi. Nossa, é o outro casal de amigos que tá aqui com a gente. A gente tá indo jantar num lugar super concorrido aqui, mega badalado, muito legal. Que chama Mar Neuda. A gente saiu do restaurante que a gente tava aqui, ó. A gente atravessou a rua. Estamos num barzinho em Jerusalém. É uma rua agitada. Como chama essa rua? Tá todo mundo chutando, ninguém sabe o nome dessa rua. Tá bombando a rua. Bom dia! E hoje a gente vai explorar Jerusalém. Eu até coloquei um look que é uma saia midi da Pop Up. E aí eu vou fechar a camisa clara e soltar o nó a hora que a gente for para os lugares sagrados. E é isso, vamo que vamo. Eu quero muito conhecer Jerusalém e a cidade velha. Olha o muro. Eu achava que o muro era mais baixo. Ele era alto, né? A gente tá nos tronês embaixo do muro da Zona Interfã, onde era o templo judaico. E a gente tá na parte do agroenduto, onde passava água. A gente tá na Via Cruces, que é a Via Dolorosa, onde Jesus recebeu a cruz. A gente vai caminhar por onde ele andou até ele ser crucificado. Aqui foi o lugar que ele recebeu a cruz, o manto e a coroa. A gente tá na estação que Jesus caiu pela primeira vez, carregando a cruz. O curioso é que todas as estações onde ele passou, tem esse disco preto e aí tem um numerinho. Então essa daqui, por exemplo, é a terceira estação, que é onde ele caiu pela primeira vez. E aqui já é a quarta estação, que é onde ele encontrou a mãe, a irmã. São 14 estações. A gente tá na quarta, tem algumas que é onde ele caiu e tem algumas que é onde ele encontrou mulheres importantes pra ele. No final, cinco são no sepulcro, que é onde ele foi de fato crucificado. Ele apoiou, ele já caiu, ele tá cansado. Tá duro, é duro o que ele tá vivendo aqui agora. Nós chegamos então na igreja do Santo Sepulcro. E quem fez essa foi nos cruzados. Agora a gente vai entrar e ver o fim das estações, que é onde Jesus foi de fato crucificado. Esse passeio é bem interessante. Toda essa história, tudo isso que eu tô mostrando, foi a Helena que relatou. A Helena era a mãe do Constantino, que era o rei do Império Bizantino. Então ela que relatou esse caminho todo, de acordo com as informações que ela juntou. E aí todo mundo, todos os dias, faz esse caminho. E é um caminho de muita energia, assim. As pessoas rezam ao longo do caminho todo. E olha esse lugar. E é muito legal encontrar tanta gente com tanta fé. Bem especial. Bom, gente, como vocês podem ver, a viagem de Israel foi muito especial. Se não uma das mais especiais da minha vida. E por isso, eu achei que um vlog apenas não bastava. A gente apenas pausou, porque na sexta-feira que vem tem mais vlog pra vocês de Israel. Porque eu mostrei muita coisa e eu resolvi dividir em dois vlogs. Foi até uma sugestão de vocês. Então não se esqueçam de se inscreverem no canal. Deixem seus likes, seus comentários da primeira parte do vlog de Israel. E aguardem a segunda parte, semana que vem. Um beijo, até a próxima. Tchau! Um passarinho? Não. Caiu no meu cabelo. É um pouquinho, só. É sorte, Nini. É só um pouquinho. Não, dá pra ver, dá pra ver. Tira o que? Pô, peraí. Aqui, aqui. Tadinho. Mas é sorte. Fica aí, dando risada embaixo. Eu levei um copo de pomba na cabeça. Nini, você tá bem? Olha, gente. Já saiu, já saiu. Foi bem pequeno. Nova hidratação do cabelo. Mas dizem que é sorte. Isso ela ainda levou aqui nesse lugar mágico. Isso é só que filmou, né? Então imagino que deve ser sorte em triplo. Eu não avarei cabelo nunca mais. Que vinho. Eu não avarei cabelo nunca mais.